Hehehe, vamo lá. Hum, loading, loading. Eu nem vi contra quem eu vou lutar, né? Vamo lá. Como é que tem a riba ali pra encher a porrada na riba ali? É, vai. Cague aí. Cague aí. Cague aí. Cague aí. Cague aí. Cague aí, Cague? Cague aí tem a RIPA. Ah, não tem a riba da RIPA. Ele vai ficar com ela. Cague aí, Cague aí. Cague aí, Cague aí! Que legal. Que legal. Agora é que o meu kill... Rekage é boa por causa disso aqui, fica vendo, ó. Isso aqui numa speedrun, nossa, uma maravilha. Correndo assim, normal. Se você consegue controlar muito bem, nossa, você consegue terminar o jogo rapidinho. Vou levar até recordes pra gente, só a gente vai brincar. Olha só. Ele é bom pra desviar ainda, né? Tem a fé. O que eu queria demonstrar? O que eu quero fazer? Isso, estem aqui! Aqui pode deixar... Bem, tá bom. 연 tolda que sim. Quem tem выход para de certo? Quão não vaiLetra! Engagear para você, cara. Cadê o seu bonequinho, baby bye? Cadê o baby bye? Cadê o baby bye? Ai, morreu. Tô sem baby bye. Engraçado que ela fala bibetá. Muito engraçado, bibetá. Cadê o bibetá? Fica. Canta. Cuidado. Canta. 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 O pessoal de Mantojo é muito ruim, senão não agiu né, vou levar fregues, é preciso pra amarelo ficar de novo. Ehhh! Ai! Come! Ai! Aconiu! Aaaaaaaaaaaah! Ola! E aí, caem aqui ó? Como vai? Não me enca... Não me encaguem... Não me encaguem... Não me encaguem! Não me encaguem! E aí, eu... .... .... .... Mase que orando. E somente que é muito bem. O que é que se que, o que é que é que é bom? Bem, por que é que é o nosso?! ... ... ... Que louca! Nossa! Miado! Nossa! Caraca! A minha one quer ganhar, hein? Não quer dizer não, mas, nossa... Não tem chance da minha one ganhar, né? Ai, 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 ai... Que me carregou? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Deu! O que é? Tá cada hora, hein? Não, peraí que... O que é? Parece que ele quer que tá usando tipo um... um macoêmica Eu sei, é uma calcinha meio zoadinha, né? Eu sei, muito zoada Ai... Ai... Caraca